Eu acho que vocês não devem nem reconhecer isso aqui, né rapaz? He hei! Vambora garoto! Depois de um ano, estamos aqui de novo! Onde? Em Ark Mega Mods! He hei! É galera, estamos aqui depois de um ano. As coisas ficaram abandonadas por aqui. Mas antes de largar tudo, eu felizmente guardei criaturas. Fiz alguns esquemas que de certo modo acabaram não prejudicando e fazendo com que eu perdesse tudo aqui. Inclusive ninguém nem se interessou em destruir a nossa base que acabou ficando intacta. Quase do mesmo jeito que a gente deixou. O escudo daqui a pouco será religado e a nossa base terá um campo de força novamente. Não esquece de deixar um like, se inscrever e ativar o sino. E já diga pra mim, você quer que a gente continue com Mega Mods? Ou vocês preferem que eu saia doando essas criaturas? Deixe elas livres por aí e a gente faça agora Mega Mods 2.0 desde o início? Deixe a sua opinião nos comentários porque é importante! He he he! Estamos aqui com as nossas criaturas poderosas. Lembre-se de seguir meu Instagram, arroba elite underline Alex Tracer, tá? Pra receber todas as novidades aí dessa série e também de Super Mods. Eu vou postar mais detalhes lá, bastidores, enfim. Fiquem ligadaços aí, beleza? Já segue meu povo, já segue porque tem conteúdo exclusivo lá. Agora eu tô pensando aqui em fazer uma exploração, testar e o melhor, evoluir algumas das minhas criaturas. Porque a gente tá enferrujado? Claro que não! Olha o bíceps do pai, rapaz! Vambora! Vamos rodar! Godzilla! Godzilla de ouro! Eu lembro que a gente não pôr você não, hein? Cara, tá com muita fome! Olha isso! Godzilla tá com fome demais! Eita, tem alguém querendo treta com o Varan? Ah, logo com o Varan? Hum! Parece que não vai dar certo, não. Eu nem me preocupo em fazer nada. Mexer com o Varan, fião? Vai sofrer graves consequências! Vamos lá, Godzilla! Quero ver se tem boas criaturas por aqui. Eu quero ver se mudou alguma coisa nesse mundo. Eu quero ver como as coisas estão. E vocês? O que vocês acham? Quero ver, hein? Se vocês gostam ainda dessa série. Se vocês não gostam mais. Eu quero ver. Depois de um ano, meu povo. Depois de um ano, a gente tá aqui resgatando as nossas origens. Origens! Vambora, então. Vamos ver o que se passa. Se tem criaturas novas, criaturas poderosas nesse lugar pra gente domesticar. Godzilla? Godzilla, mostra pra mim, Godzilla, o seu poder. Poupou! Godzilla é bom. Mas lembre-se que Godzilla dá dano de porcentagem. Então a gente tem que achar realmente uma criatura parruda. Eu acho que eu já tô vendo uma ali, hein? Tô vendo uma barra de HP ali. Tem uma criatura parruda ali. A gente já vai ver todo o nosso potencial. Na verdade, o potencial é do Godzilla. Vamos lá, Godzilla. Vamos ver que criatura é aquela ali. Espero que você teste o seu poder com ela. No pulo, no saltinho. Vamos chegar lá, hein? Quero ver. Tem essas criaturas aqui que dropam G-Cells. Tô enferrujado aqui, meu povo. Tô enferrujado um pouquinho. É um ano fora. Não é um dia nem uma semana. Vamos dar um jeito de subir ali. E aí a gente vai conseguir enfrentar aquela criatura pra testar o nosso potencial. Pra quem tá chegando aí, é novo, tá de paraquedas. Assista aí os episódios dessa série, tá? Vou deixar nos cards aí, telas finais. E provavelmente um comentário fixado também com o link, beleza? Então assistindo aí, porque eu garanto que você vai amar essa série. Que, cara, a gente tinha um rivalzinho aqui, né? Meia boca até. Meia boca nada. O cara era pancada. Vocês lembram do duelo que deu com ele? Que, felizmente, né? Ele não destruiu nossa base. Ele não... Nos causou problemas, diferentemente do real. A gente perdeu tudo, só por ficar alguns dias parado. Coisa doida. Vou até dar uma bisbilhotada nesse mapa depois, pra ver se eu acho ele. Com certeza ele já deve estar dominando esse lugar aqui. Vamos subir ali. Cara, deve estar forte demais. Eu nem vou chamar essa série aqui de Mega Mods 2.0, não, meu povo. Porque, de certo modo, só teve... Opa! Só foi um ano de intervalo. Olha, já vem frenético, hein? Sinta, Lobafo. Telobodesila. He-he. Vem aí, garotão. Bora lá. Isso. Olha só, ele não recebe o dano de porcentagem, não. A defesa dele é boa. Mas, mesmo assim, ele caiu. Já era. Ah, na verdade, ele caiu agora, né? Eu e me antecipando aí. Vou soltar um pipocão aí, acabar com a gente. Isso, Godzilla. Come aí, meu filho. Enche a barriguinha. Enche, enche, enche. Isso. Cara, esse aqui é o nosso Godzilla de ouro. Eu não lembro da gente ter upado ele. Mas, olha que ele já tá ficando com um poder descomunal, hein? Opa! E tem 104 levels. Caraca! Esse Kaiju Berremute aí dá uma farm boa, mano. Olha só, cinquentinha aqui, ó. Elementos. Vizitiriana. É só coisa boa. Vou pegar isso aqui pra gente invocar mais Godzilla. Olha, G-Cells aqui também. É elemento, né? Eu tenho que manter meu tempo de força ativo. Beleza, vamos lá. Nosso Godzilla tá com 45 milhões de saúde. Caraca! 45 milhões de saúde já. Ô, louco, Godzilla. O que que é isso? Ignorância. Quero ver uma criatura mais forte. Quero uma criatura mais parruda pra gente enfrentar. Essa aqui eu ainda achei fraca. É? Não é que ela é fraca, mas... Eu achei um pouquinho. Comparado, claro, é o nosso corpo de Godzilla. Godzilla de ouro não é... Não é brinquedo pra qualquer um, não, rapaz. Começando que é bagunça. Toma aí. Ixi, masqueroso. Ó. Ó o tanto de Trig. Trig tá bravo. Vou ver essa alta de dinossauro aqui. É, o dano já melhorou. Agora sim, o dano ficou absurdo. Ha, ha, ha. Isso. Bora. Pra quem tá acostumado com super mods, lembre-se que aqui não tem essas criaturas... 200 bilhões, 300 bilhões não, tá, meu cumpo? Aqui o negócio se resume a milhões mesmo. Então sim. O dano desse Godzilla é excelente. Ha, ha. Vambora. Quero ver se eu acho o oponente digno. Pronto, a gente tá evoluindo o nosso Godzilla, né? Aumentando os levels dele, o pando aqui. Mas é sério, galera. Eu preciso muito que vocês comentem pra mim. Se vocês querem que eu doe essas criaturas, deixe elas livres, né? Em vez de doar, no caso, deixa elas livres aí pelo mundo. E a gente inicie megamods. Nós reiniciamos megamods, né? Eu vou até abrir uma enquete na comunidade. Depois vocês passam e voltam, tá? Na enquete... Boguei. Uma enquete na comunidade do canal, beleza? Nossa, mano. Quase não sai. Aqui aparentemente tá de boa. Dá licença, bichinho. Vambora. Vou seguir mais em frente aqui. Pra ver se a gente encontra algo que realmente faça sentido, né? Achei de bichinho aqui. Vamos lá. Não demorou e eu já encontrei, ó. Fui atraído aqui por criaturas grandes, ó. Olha que esse bar não tá pra peixe, não. Mas já encontramos um destroyer aqui. E não é fraco, não. Tem quase o mesmo HP do nosso Godzilla. Godzilla, agora sim o negócio vai ficar bom, hein? Vem cá, destroyer. Nossa, já tá me acertando? Vem, destroyer. Nossa, olha lá. Deu, hein? Morrei, Gió. Haha. Toma, barfão. Isso. Nossa. O destroyer nem atacou a gente decentemente. A gente já tá mandando pra vala. Nossa. Eita. Calma aí, destroyer. Vem cá. Isso, toma, barfão. Toma, barfão. Pula, pula, pula. Caraca. Nossa, ele contra-revidou. Parece a cena de Goku e Vegeta 1 soltando o Kamehameha e o Evo soltando a habilidade lá. A de Vegeta. Agora eu esqueci o mano, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Barfão, barfão, barfão. Isso. Vai. Isso. Agora mais barfão. Tome. Destroyer. Nossa. Isso é parrudo, mano. Nossa. Desceu a ladeira. Caraca, mano. Não. Bem, perdão. Destroyer foi. Passinho pro nosso Godzilla, hein. Nossa. Foi easy, mano. Easy, easy, easy. E não. Não deu levels. Nossa, é inacreditável um negócio desse. Vamos continuar aqui por esse lado agora. Inclusive, se a gente achar um Kaijuzan pra domesticar, fio, a gente tem potencial, né. A gente não ficou perdido aqui, não. A gente tá forte. Estamos fortes até demais. Vamos seguir aqui em frente. Pra ver se a gente acha algo que seja realmente... Oh, ele é minha antiga base, cara. Que nostalgia, mano. O que restou dela, né. Seus antigos portões aí, ó. Ficaram para trás. A minha basezinha virou só um... Depósito de dinossauros perdidos, ó. Estão se reproduzindo, procriando lá dentro, meu irmão. É. Fazer o quê? A gente tem que evoluir. Somos seres evolutivos. Vamos seguir em frente. Olha só. Tem uma barrinha de HP ali. Vamos dar uma olhada. Vou olhar também esses magos. Não sei. Eles pediram há muito tempo pra eu fazer uma base aquática, né. Quem sabe a gente faz. Porque aí eu vou precisar primeiro saber. Olha! Outro berremote. Esse aqui tá com 31. Esse aqui é um alfa berremote. Nossa, esse aqui deve ser dos bãos, hein. Bem berremote. Vamos lá. Será que dá trabalho, mano? Olha aí. Esse aqui tá mais barrudo, hein. E ele não toma a hemorrage, não, ó. E o barfão? Nossa! Esse tanca, galera. Esse tanca. Vamos lá, Godzilla. Godzilla, você defende. Pula aí, garoto. Porque tua regen é boa. Mas quando tu para de regenar, é só problema. Regenar é tenso. Regenerar, meu filho. É regenerar. Olha, mano. Esse é a bela, velho. Alfa berremote é forte. Mas você resiste a isso, berremote. Barfão! Esse aqui é um Godzilla de ouro, filho. Não é qualquer Godzilla, não. Bora! Come! Isso! Tomei este que é o Godzilla mais forte do mundo? Quem sabe? Pode ser que sim. Pode ser que não. Toma! Sendo que a vida é brincadeira, berremote. Olha, ele se esquivou do meu ataque. Como que um ser inferior pode ter tanto poder? Nossa, velho. Eu não belisquei a vida dele ainda. Mano! Que meu Godzilla parar de regenerar, dá ruim. É bem que a regeneração do Godzilla é alta. Porque olha só, o dano dele também é muito bom, velho. Olá, su. Ele tem a defesa contra o Amorage, ó. Nossa, o Godzilla... Olha isso, mano. Burnout! O Godzilla deu Burnout! Simplesmente deixou sair do fogo aqui, ó. Caraca! Olha! Olha, minha vida do Godzilla começou a descer, ó. O Godzilla parece que está perdendo o regen, ó. Vou sair do meio aqui. Não, mas Barfão. Só Barfão, de longe. Aperto não. Su. Vou sair desse Burnout dele, meu filho. Vou ficar rodeando. Bora, ao redor. Su. Não. Você está pensando o quê? Que vai pular em cima de mim assim? Eu vou desila soltando caca, ó. Eu vou desila soltar caca assim, porque ele está perdendo vida, ó. Pula, pula, pula. Su. Nossa. Mesmo no ar, ele me mandou para longe. Caraca, esse aqui é forte, velho. É parrudo. Ele é domesticável, ó. Esse Kaiju, pelo que eu estou lendo ali, parece que foi formado pelo distúrbio que o Otolongue causou. O Otolongue é aquele Ghidorah de cinco cabeças, galera. Minha de três, né? Que é o legítimo. E o falso Ghidorah, que é o de cinco. Nossa, mano. Esse bicho é resistente, hein? Vou ter que requisitar mais uma das minhas criaturas. Vai ser o jeito para acabar com ele. Galera, uma ideia boa também, para a gente poder continuar essa série se vocês quiserem. Já que a gente está um ano, né? Sem dar as cartas por aqui. Seria usar apenas uma das minhas criaturas e domesticar várias criaturas novas. Tipo, usar apenas esse Godzilla aqui durante a série e manter as minhas outras criaturas só de enfeite e para proteger a base. E aí, a gente só usar, a partir de agora, as novas criaturas que a gente domesticar por pelo menos, sei lá, 15 episódios, talvez. E aí, depois, a gente volta a usar nossas criaturas que a gente sempre teve. Deixem dicas aí do que a gente pode fazer se vocês quiserem que essa série continue. Ou se a gente faz agora Mega Mods 2.0, beleza? Está com vocês a decisão. Cara, que duelo. Bancada, mano. O bicho está parrudo, velho. E ele não quer brigar só comigo, não. Ele quer ficar abatendo todo mundo que está pelo caminho, ó. Ele precisa de 11... Ele quase não sai, mano. Ele precisa de 11 Kaijus de Céus. Eita, deixa eu sair do fogo aqui, que eu estou queimando. Se ele liberar a parte para dar torcou, a gente vai tentar derrubar ele no torcou, hein. Tome. Vamos ver se baixando a vida dele, ele... Ele arrega. Estou com a Bigger Gun. Para derrubar ele em uma lapiada só, provavelmente, né. Isso. Não adianta. Se esquivou, mano. Ele é bom demais. Se esquivou mesmo. Isso. Pula, pula, pula. Nossa, ele ainda me acerta, velho. Nossa. Eu gosto de uns duelinhos assim, mano. Uma criatura parruda. E ela fica emocionante. Você não vai aguentar, não, Behemoth, que a regia do Godzilla é pancada. Na água, suas habilidades de fogo não serão eficazes, meu filho. Lembre-se disso. Tu não é uma criatura do fogo. Vamos. Isso. Olha, parece que agora pegou em cheio a rajada, hein. Caraca. Toma, só rajada. Nossa. Vamos lá. Vamos mandando 100k aqui, ó. 100k de dano é mais rápido, né. Pula, eu pulo também para te pegar no ar, meu garoto. Só, só no ar. Ah, 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 ah. Você não só pula alto aqui? Hã? Nem pensar. Nossa, inflamou, hein. Mas agora eu não vou arregar para ele, não. Vem. Ua. Isso. Toma. Meu bafo atômico aí, radioativo. Se soquinho seus, não são fatos o suficiente para nos derrotar. Ou será que não? Cara, que duelo acirrado. Esse bicho é bom, mano. Olha, liberou o torpor. Cara. E aí, meu povo. A gente domestica esse? Eu estou achando que... Melhor domesticar, hein. Parece que meu Godzilla dá... Torpor também. Tá, ó. Olha o Godzilla dando torpor, mano. Cara, vai ser arriscado a gente se descer com o Godzilla para pegar esse bicho na Bigger Gun, hein. Mas vamos lá. Vamos aproveitar que a vida dele ainda está alta. Para a gente pegar ele na Bigger Gun. Porque eu tenho que tomar cuidado. Para ele não... Vamos me acertar. Parece que ele é uma criatura que se distrai muito fácil, hein. Não, ele já está aqui, ó. Vou liberar essa floresta aqui. Para a gente ter total visão sobre ele. Então não adianta. Isso aí. Lembrando que eu estou de roupa técnico, então... É só a gente fazer o certo. Vamos lá. Vamos voar lá. Beleza. Vamos nessa. Chegar perto. Bigger Gun. Outro de bala aí. Manda. Isso, 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 isso. Oh, oh, oh. Nas costelas, rapaz. Nas costelas dele. Bueno de mias. Derrubamos. Derrubamos o... Alpha Behemoth. Olha isso. Está luteado. Tenho que jogar fora essas cargas dele aqui. Ele requer a... Evolve de Kaiju Gessels. Evo. Eita, nós. Eu não tenho a Evo. Evolve de Kaiju Gessels. Precisa da Inhance aqui. Eu também não tenho. Nossa. A Inhance de... Ah, eu posso fazer. Beleza. Fazer 10 aqui. Devolva. Devolva. E a Inhance de Requer. 5 Inhance de Gessels. Só que... Ele precisa de 11, mano. Eu tenho na base isso de sobra. Aqui são... Aqui são 10. 5 Inhance. Vou fazer aqui. Mais dessas Inhance. Vou fazer logo tudo. Eu posso fazer 17. É, vamos fazer. Só não posso ficar sem elemento. Porque senão dá ruim. Bom. Deixa eu voltar para o meu Godzilla. Não. Não dá nem para voar enquanto está fazendo. Então é melhor ficar... Eita. Ele está acordando, velho. Ele está acordando. Cara, deixa eu ver. Se com a Dead não vai de jeito nenhum. Não vai, velho. Essas aqui são Actives, ó. Ele não vai. Ele só vai com a Evil. Nossa, velho. Agora complicou, hein. Posso fazer uma, mano. Eu vou ter que ir na base buscar. Vai ter jeito, não. Para, meu Godzilla. Vamos lá na base buscar. E eu já vou aproveitar. Já vou andar com um bocado dessas... Nossa. Porque aí já... Eu preciso ficar indo na base toda hora, né. Ele vai acordar, certeza. Se bobear, ele vai até bater lá nos portões da base. Me procurando. Tem que apelar para um voador aqui. Porque... A gente vai demorar muito para chegar na base. Vou dar uma olhada aqui. O que é que eu tenho no loot de voadores? A gente chegar o quanto antes. Esse dá tempo da gente chegar até antes desse... Deixa eu acordar para a gente não gastar a nossa Big Ergan à toa. É com você mesmo. Vamos voar até a base agora. Antes que o bicho acorde. As cabeças vizinhas ali, ó. Lá embaixo. Nossa, velho. Que bicho colossal. Vamos lá. Beleza. Chegamos, hein. Colocamos ele aqui na Cryopod. Vamos lá. Quero ver você voando, motrinha. Vamos embora, motrinha. É o embalo. Antes que a gente perca essa criatura para sempre. O bichinho é... Barrudo. Vamos embora. Os rasantes aqui. A gente ganha velocidade. Estava por aqui, não foi? Se não me engano, a gente já está bem perto. Vamos ver onde é que esse monstro está. Provavelmente ele já... Já até acordou. Está com essa neblina. Está ruim, hein. Será que a gente veio pelo caminho errado? Aqui sim. Vou chegar ali. Ali, ele, ó. Já está de pé. Cara, que bicho fanfarrão, mano. Olha lá. Já acordou. Mas não tem problema, não. A gente vai dar o que ele merece. Trinha. Obrigado. Transporte e locomoção. Bora lá, bichinho. Cinco. Vai, Gergan. Ative. Beleza. Parar. Vou botar na cabeça e... Manda. Tome. Você está no chão, garoto. Espero que ninguém bata nele, ó. Tem que ver que ele já está com fome agora, ó. Está com fome já. É, e vou, velho. Beleza. Coloquei logo três fardos aqui. Precisa de onze. Vamos que sejam onze. Coloquei as onze ali. Ah, ele vai encher a barriga. Nossa, encheu. Mais uma ele vai encher. Na verdade, ele não vai nem comer mais uma. Eu não lembro de ter nada que seja estimulante aqui. Para fazer ele sentir fome. É, a gente não tem nenhum tipo de estimulante aqui, não. Tem os narcóticos aqui para atrasar a descida do torpô dele. Porque esse narcótico aqui não é nem potente o suficiente para fazer o torpô dele subir. Mas vamos esperar que dê certo. A gente vai impedir que o torpô dele desça. Ele já está em 29%. É só esperar. Tomara que dê certo, hein. Cara, esse berremute é parrudo. Nossa, é demais. Ué. Ah, esse aqui foi o dano que deu a bigger gun. Aqui, ó. É a machine gun. Vamos proteger nossa criatura a todo custo. Bom, o torpô dele não está descendo, né? Não. Está se mantendo aqui nos 2 milhões e 100. Espero que continue assim. Vamos fazer a defesa aqui porque pode ficar um raptor. Eu vi um ovo. Eles viram um ovo? De quem era esse ovo? Ali, ó. Um ovo de traito. Nossa. Esse aqui era um ovo. Importante. Olha, vai também mais uma. Deixa eu dar uma olhada aqui se esse negócio não está se deteriorando, né? Não. Está bem que a área está segura. O torpô parou de baixar. Nosso narcótico, pelo menos para isso, serviu. Cara, olha esse mar. Como é que está? Agora não vai sair dos 29% não, meu amigo. Come. Eu vou forçar ele a comer uma GCL dessa. Ah, não força a comer. Não dá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Que eu possa, sei lá, tirar o... Torpô dele, né? Torpô não. A fome. É, realmente ele não come nenhum desses recursos bravos de Godzilla. Ah, eu também não como, ó. Dá para usar? Urânio? Mas ele não. Eu acho que se eu comer esse urânio eu morro. Ó, isso aqui é a comida favorita de um Godzilla. E ele? Será que acontece o que se ele comer uma carne radioativa dessa? Ele nem come. Aí, ó. Subiu. Não precisou da carne de Godzilla, não. O negócio agora é ter... Paciência mesmo. Não tem outro jeito. Depois de muita espera aqui, eu vou ter que agir novamente, ó. O torpô já está caindo. O torpô já está caindo. Vamos dar um pouquinho só de narcótico. Eu não vou exagerar igual daquela vez, não. Ó, então a quantidade só para segurar mesmo. E agora, conservar para não cair mais. Isso não é bom. Já começou a cair assustadoramente. Nossa, véi. Será que a gente... Não. A gente tem que domar esse berremute. Não pode de jeito nenhum. Não é sem domar esse berremute, não. Como eu disse para vocês, eu estou meio enferrujado. Se vocês lembrarem aqui que a gente usava alguma poção, alguma coisa para fazer o bicho sentir fome, vocês já me falam, tá, meu povo? Eu estou devagarinho aqui. Já fortalece nós aí com as dicas novamente, porque a gente tem que voltar e evoluir. Olha só. Ah, eu já peguei até uma cela de berremute. Isso aqui foi do outro que a gente já bateu, né? O pior é que a fome dele não desce, velho. O grande problema de tudo é esse. Começou a cair de novo, ó. Tem que dar mais um pouquinho aqui. Mas não vai ter jeito, hein? Parece que esse aqui vai acordar de novo, cara. No bote fé. Ah, mano, espero que não. Espero que a gente consiga domesticar sem que esse bicho acorde. Peraí. Eu acho que eu sei. Vem cá. Deixa eu dar logo todo esse narcótico aqui para dar tempo. Não tenho mais nenhum narcótico aqui. Eu acho que eu sei. Peraí. Cara, vou ter que voltar na base agora no modo da luz. Vem cá, Mothra. Vamos lá, Mothra. Vamos na base. Corre. Cadê? Cadê? Mothra. Beleza. Bora lá. Ah, também se ele acordar não tem problema não. A gente dá o dele de novo. Ele vai tomar mais uma lapiada para ficar esperto. Já sei um método. Agora vai ser fácil. A gente vai conseguir dar fome nele até umas horas. É hora de levantar a voa, Mothra. Vamos voltar lá agora, hein? Eu acho que agora a gente consegue. Lembrei que a gente tem aqueles... É, o ruim da Mothra que não dá para fazer aquela habilidade que o Grifo faz. Dar uma andada no chão ali e depois pular com força total. Eu fiz os Anger Stimulant. Agora vai dar certo. Vamos voando logo para lá. Antes que aquele bicho acorde. Se bem que ele provavelmente já deve ter acordado, né? Embaixo atorpou muito rápido. Pelo que eu me recordo foi aqui. Próximo do Obelisco Vermelho. E aqui embaixo. Foi por aqui. Acho que ele estava caído aqui. Não foi? Nesse espaço? Ué! Era para ele estar aqui. Aqui, ó. Foi aqui. Estou vendo? Em algum lugar. Ué! Apareceu ali, ó. Alphabé Remult. Mas... Ele está invisível. Ali, ó. Como que ele está invisível? Ué! Jogou uma Big Air Gun ali? Estou nem aí. Pegou! Pegou! Não! A vida dele está cheia? Ele está vivo? Eu não sei. O que é que aconteceu? Por que o Barremute está invisível? Eu não sabia que ele tinha essa habilidade, não. Ele está aqui, ó. Nossa! 600k de HP. Ele me deu uma dobada. Eu estou paralisado, ó. Aí, agora eu consigo me mexer. Caraca, mano! Ali, ó. Localizei. Ele está ali, ó. Olha isso! Nossa, véi! Ele prejudicou minha nota mesmo, ó. Caraca! O bicho está ficando invisível. Agora deu ruim, mano. Eu vou ter que arrancar todo aquele HP dele de novo, véi. Nossa! E meu Godzilla? Ó, me derrubou. Calma aí. Sobe, voa. Cara, eu vou vir aqui com dois Godzilla logo. Não sei. Não vai ter jeito. É forte demais. E está invisível, mano. O problema é esse. Como é que ele recuperou a vida facilmente assim? Isso aí foi um problema sério que a gente arrumou. Ali, ó. Ele está ali, ó. Pelo menos quando a gente botou o Spyglass ali, ele apareceu, né? Mano, realmente ele é um alfa. Não é uma criatura qualquer, não. Mas ele vai ver. Eu vou dar o dele. Ele vai ter o que ele merece. Bora lá, meu Godzilla. Saia da jaula. Isso, meu garoto. Você vai pegar esse berremute. Ah, berremutezinho. Sendo que tua vida aqui vai ser fácil, né? Na motra ali não ficou nada demais. Vamos ver se agora tu não dorme para sempre. Vem cá. Pelo menos eu já estou vendo tua barra de HP, meu filho. Vamos lá. Oxe. Ele apareceu. Apareceu. Deu as caras. Berremute. Vamos lá, berremute. Aproveitar aqui. Resolveu dar as caras. Provavelmente o tempo de invisibilidade dele acabou. Agora você vai se ver comigo, galera. Agora você vai se ver comigo. Não tem mais nem choro nem vela. Aqui. Agora é sem perdão. Isso, Godzilla. Parece que o Godzilla está com um dano até mais afiado agora. Caraca. Isso, berremute. Está no desespero, né? Vamos lá, berremute. Não. O que foi isso? Nossa. Caraca. Nossa. Da outra vez ele não tinha me derrubado, não. Mano, ele está frenético mesmo. Ele está bravo. Espera aí, Godzilla. Espera aí, Godzilla. Não deixei eu a pé, não, Godzilla. Meu Deus do céu, Godzilla. Nossa. Puta. Isso. Nossa. Da outra vez ele não tinha me derrubado assim. Não. Ele está realmente bravo. Olha isso. De novo, velho. Eu só estou sangrando. Nossa. Vai, Godzilla. Então eu vou ajudar o meu Godzilla aqui, ó. Vai lá, Godzilla. Acaba com ele. Vamos de machine gun. Depois a gente muda. Vamos lá. Vou ajudar o meu Godzilla, filho. Acaba com ele, Godzilla. Godzilla. Haha. Você consegue Godzilla. Eita. Chega lá. Largou tudo, meu irmão. É poder. Agora o meu Godzilla. Está tirando vida. Está tirando. Isso, meu garoto. Isso. Vamos lá. 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 Meu Deus, mano. É. Joga esse loot, velho, fora. Vamos lá, meu Godzilla. Não vai ter jeito, não, mano. Vamos aproveitar esse Godzilla aqui. Vamos lá. Acabar com esse berremote. Nossa, velho. Eu não acredito que o bicho me abateu assim. Nossa. Dessa vez ele está realmente apelão demais. Vamos chegar lá nele agora. O negócio não vai ficar bom para ele, não, hein. Já aproveita, galera. Me segue no Instagram, arroba ele de underline Alex Tracy. Não esquece, hein, de seguir lá, não, meu povo. Deixa o like, se inscreva, ativa o sino. Esse bicho aí vai ser nosso. Vai derrubar ele. Queira, queira, queira. Não tem... Não tem perdão, não. Não tem perdão. Não tem perdão.